Já tá com o artilheiro aí, Júlia? Com o Pirata? Tô com ele, tô com o Berreti aqui. Berreti, seu primeiro jogo aqui em São Januário com a torcida. Qual é o sentimento, e ainda um jogo, uma goleada, 5 a 1, uma vitória muito importante, mais dois gols pra você. Qual é o sentimento de jogar num ambiente como esse? Bom, estávamos muito ansiosos de poder estar aqui com a nossa gente, com a torcida. Sabíamos que nós íamos a ser muito importantes em nossa cancha, com a nossa gente. Então, muito feliz. Muito feliz por o triunfo, o merecido. Ganamos outra final, agora tem que festejar hoje e amanhã pensar no próximo partido, que vai ser outro partido bisagra para o que estamos perdendo nós. E dá pra perceber que a relação de vocês, de todos os jogadores com o Ramon, ela é muito boa. Todo gol que você faz, você vai e comemora com o Ramon, dá um abraço nele. Ele traz confiança pra todo mundo, ele tá resgatando isso no grupo. Sim, sim, a todo o grupo le dou confiança. A los que jueguem e a los que não. E isso é muito importante em um equipo que está luchando por o que estamos luchando nós. Assim que nada, é momento de seguir trabalhando, de não relaxar-se. Que este equipo tem pra ser história de este gran cruz. Assim que nada, a disfrutar e a pensar em o que vem. Você esperava um início dessa forma? Seis gols em sete jogos? Você esperava isso? Eu sempre sonho do melhor. Para o clube onde me toca e para o pessoal. Depois as coisas saem ou não, mas acho que se trabalhou desde o primeiro dia. O corpo técnico mudou a cara a este grupo. E, bueno, estamos respondendo. E isso nos dá muita confiança para tudo o que vem e que para nós é muito importante. Só para a gente fechar. Já sabe cantar alguma música da torcida? Não. Eu estou aprendendo a falhar. Obrigada, Verrete. Fim de papo aqui. 5x1 para o Vasco. Vamos então à classificação do Campeonato Brasileiro. Porque a rodada segue e só termina na noite do sábado com o Galo e Cuiabá. Lá na Arena MRV. Lá em cima, o Botafogo líder 51. O Palmeiras já já entra em campo contra o Grêmio. O Evice líder 44. O Lagantino foi a 42. O Fluminense fecha o G4 com 41. O Grêmio, em caso de vitória sobre o Palmeiras, volta para a terceira posição. O Palmeiras tem 40 pontos, é sexto. Fortaleza e Atlético Paranaense 38. O Galo tem 34. O Internacional tem 30. O Atlético e o Inter estão empatando em 1x1. Por isso, os pontos já estão sendo somados, tanto para o Furacão quanto para a equipe do Internacional. Vamos virar a página? Vamos ver a sequência aí da tabela? Cuiabá e Cruzeiro 29. São Paulo 28. Corinthians 27. Goiás 26. Bahia 25. Santos 24. Abrindo o Z4. E o Vasco já pulando para 23 pontos. Temos uma escadinha, né? Do Inter para baixo, a diferença é de 1 ponto. Até o Vasco 18º colocar. América. Próximo rival do Vasco. Segunda-feira lá em Belo Horizonte tem 17. E o Coxa vai ampliando os seus números negativos. Lanterna, 14 pontos, o time com menos vitórias, com mais derrotas e com o maior número de gols sofridos até aqui na competição. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.